Salve, rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Sou o professor Cablan e, nesta videoaula, trago para você a questão 27 do caderno CGE, 2237, curso técnico do Senai Empresas. Considere o número 1,32 com tracinho em cima. Qual é a fração que representa esse número? Lembrando, pessoal, que esse número com tracinho em cima representa uma dízima periódica. Dízima periódica cujo período está representado pelo número. E tem o tracinho em cima. Então, esse cara é o que se repete ao período, ou dois aqui no caso. Então, existe o método fácil, rápido, e o método complicado. Vou fazer o método fácil, mais simples, e outro método complicado. O método mais simples é o seguinte, a gente identificou o período. O período é 2. Então, você pega todos os números, inclusive um período, e monta esse número aqui. 132. Depois, você subtrai o número formado, os números que não são um período. No caso, aqui é 1, é a parte inteira, mais o antiperíodo, que é o que veio antes do período. Então, formou 13. Formou 13 ali. E na hora de dividir, você vai fazer o quê? Vai pegar apenas os números que estão depois da vírgula. Nós temos um 9 no período e um 0 para o antiperíodo. Cada algarismo do antiperíodo se acrescenta zeros, e para cada algarismo do período se acrescenta 9 aqui no denominador. Então, desse jeito você faz rapidamente o cálculo. Então, 2 tira 3, não deu. Ficou 12, tira 3, ficou 9. O 3 tinha emprestado, agora ficou 2, ficou 1. 119 noventavos. 119 noventavos. Esse é o jeito rápido e fácil de fazer. 119 noventavos. No caso aqui, letra D. O jeito difícil é você chamar de x, aquele método antigo tradicional. Chama de x aqui. Chama de x aí. Depois, você faz a vírgula caminhar até o período. Então, você vai fazer a vírgula deslocar até o período. Você multiplica. Vou fazer em duas etapas. Vou multiplicar por 10 primeiro. Dos dois lados. Aqui vai virar 13. E 2, 2. É a parte que se repete. Agora, a gente vai fazer multiplicar por 10 novamente. Para a nossa vírgula ficar atrás de um período. Preciso colocar um período na frente da vírgula. Vou multiplicar mais uma vez. Porque dessa forma, eu consigo fazer a subtração agora e eliminar essa parte de cidadismo. Então, eu vou subtrair agora uma linha da outra aqui. Então, você faz 100x menos 10 desse lado. E desse lado, 132,2. Vou fazer assim mesmo. Menos 13,2. Essa parte decimal aqui. Essa é a mesma que essa. Quando você fizer a subtração, vai zerar isso daí. E aí, você obtém o que a gente teve aqui em cima nessa conta aqui. Então, por isso que esse método aqui é mais rápido. Você pula toda essa etapa e chega direto para essa etapa aqui. Eu não vou nem terminar o resto. O resto é igual. Estava ali em cima. Alternativa letra D na 27. O assunto é disma periódica. Espero que você não tenha dificuldade disso daí. Fechou? Tamo junto, né? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.